Você sabia, existe uma pesquisa que mostra que o número de brasileiras com câncer de mama antes dos 35 é três vezes maior do que o de mulheres em outros países? Os especialistas ainda estão buscando os motivos que têm levado as jovens a desenvolverem o tumor com mais frequência. Porque historicamente elas só representavam 2% dos casos. Mas esse avanço está reforçando a importância de se precaver, é foco do Outubro Rosa, é foco do nosso quadro Saúde. A gente está aqui com a Rafaela Montenegro, que é mastologista. E você que tem dúvidas aí em casa, já pode ligar para a gente no 3015 3708 ou pelo nosso WhatsApp 98893 3999. Rafaela, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Samia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Obrigada pelo convite, antes de tudo. Para mim é sempre um prazer poder quebrar essa rotina do consultório e trazer um pouquinho de informação para a população. É verdade. Rafaela, seguinte, ainda existe aquele medo das mulheres de ir ao consultório, de fazer o exame. O que você poderia dizer para quem está em casa, para os nossos telespectadores que estão em casa, que não fazem esse exame há muito tempo, que não fazem a ultrassonografia mamária há muito tempo. As que têm mais de 40 anos, que não fizeram, nunca fizeram a mamografia. Eu diria o seguinte, Samia. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente tem que tentar canalizar o nosso medo em nosso favor. Então, se você tem medo de encontrar um câncer, tem medo de alguma coisa que você sentiu ser um câncer, procurar ajuda por medo de descobrir a doença, tem que canalizar esse medo para levar você a procurar ajuda. Então, se você sentiu qualquer coisa diferente ou fez algum exame que parece que deu alteração, o melhor fazer é procurar o especialista, procurar um mastologista, que esse médico, sim, vai poder te dizer se isso é uma coisa séria, se isso é um câncer ou algo suspeito, que merece uma investigação e poder ser seu aliado no tratamento. Então, esconder a doença por medo de ela ser um câncer, por exemplo, vai só piorar a sua situação, porque uma hora ele vai aparecer. E quanto mais cedo você souber, maior a chance de cura. Exatamente. Daí a importância de a gente ter essa conversa e de trazer isso para a população. Então, câncer de mama tem cura e quanto mais cedo a gente conseguir descobrir, melhores são as chances de cura e tratamento também. Certo. A gente está com a participação das pessoas no nosso WhatsApp, o 988-93-3999. A Maria Dautiplano está dizendo que em 2003 ela fez uma punção, o nódulo era benigno e esse ano ela precisa fazer de novo, mas ela não está com coragem de fazer, com medo. É exatamente isso que eu falo. A gente não pode ter medo de encontrar algo, porque se a gente encontra algo, a gente pode tratar. Mas se a gente tiver medo e não procurar, como dizem por aí, quem procurar acha, se a gente não achar, a gente não tem como tratar. E esconder não vai fazer com que a doença não apareça. É, não vai fazer a doença sumir. Isso. E eu falo assim, quem procura acha, acha. Mas quem acha, cura. E que bom que acha, porque cura. Cura, exatamente. Verdade, ó. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, boa tarde, sou a Elisabeth, moro em Cajá e tem 30 anos. Ela quer saber se já pode fazer o exame de mama. De mamografia, ela quer dizer, acredito eu. A gente recomenda que esse exame de mamografia seja a partir dos 40 anos. Casos específicos no paciente, por exemplo, que tem um altíssimo risco familiar, a gente pode antecipar um pouco. Mas aí seriam casos específicos. No geral, a partir dos 40 anos. Mas a ultrassom pode a partir de qualquer idade? Ultrassom pode a partir de qualquer idade, mas não como exame de rastreamento. O que a gente fala? Rastreamento é aquela paciente que não sente nada e que precisa fazer os exames de rotina para diagnosticar uma possível lesão, possível câncer. O exame de rastreamento que a gente indica para a população geral é a mamografia. Agora, uns casos específicos. Por exemplo, o paciente tem um nó do que se palpava e ela tem menos de 40 anos, talvez seja necessário um ultrassom. Mas, no geral, mamografia a partir dos 40 anos é anual. A Alexandra tem 44 anos e ela está perguntando se o câncer de mama dói porque ela sente dor nos seios. Ela quer saber se isso pode ter a ver com câncer ou não. Boa pergunta. É uma pergunta bem frequente no consultório. Em geral, o câncer de mama não dói. Daí a importância, mais uma vez, da gente fazer os exames preventivos. A dor mamária é uma queixa frequente no consultório e, na grande maioria das vezes, está relacionada a uma alteração benigna da mama. Mas, eu sempre falo, se a dor é nova, se surgiu agora, não tinha, ou nódo, qualquer coisa nova na sua mama tem que ser investigada. Então, se você sentir algo novo, vale a pena procurar um especialista, sim. Beleza. Entendi. A gente tem um telespectador na linha. Vamos atender. Alô, boa tarde? Alô. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Alô. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Oi, é Graça Pontual. Oi, Graça. Fica à vontade, pode fazer a tua pergunta. Pontual. Seja bem-vinda, pode fazer a sua pergunta. Eu moro aqui em Itabaú. Eu moro aqui em Itabaú. E apareceu calcificações. Antes, eu tinha... Minha irmã já tirou uma mama, né? Tipo um histórico familiar. Eu tinha calcificações. Eu nem entendi, assim, o que era, se era uma coisa grave ou não. E passou de categoria 2 para 4. Certo. Aí, eu procurei a masturgista, né? É, doutora Cláudia Estuda. E lá, ela fez uma mamotomia. Não é isso o nome? Exatamente. Mamotomia. É além de uma mamografia. Isso. E tirou 3 pedaços para biópsia, 3 peças. E várias calcificações. Certo. Daí, a categoria baixou para 2. A categoria baixou para 2. Até, pelo menos, eu creio até hoje, né? Porque eu vou fazer agora a mamografia. Já fiz para a própria mulher. A minha médica é Rita Trócoli. Entendi. Ela quer saber o que são essas calcificações. Eu acho que eu entendi como você também. Então, em geral, as calcificações têm vários tipos. Então, tem aquele tipo que é benigno, tem aquele tipo que é suspeito. Então, se você fez uma mamografia e tem lá calcificações de aspecto tipicamente benigno, você não deve se preocupar. É o que a gente chama de categoria 2, que é aquele exame que ela disse que agora já tem categoria 2. Então, o exame categoria 2 é aquele que tem achados benignos. Então, a mulher não deve se preocupar. Ela deve continuar fazendo o seu rastreamento de rotina para a idade dela. Agora, existem algumas calcificações. Que é aquela que ela falou assim, eu tenho as calcificações que eram birrades 4. O que significa essas calcificações birrades 4? São calcificações suspeitas para malignidade. E a gente precisa investigar. Então, tem vários tipos de biópsia mamária. No caso de calcificação, a gente geralmente pede a mamotomia, que é esse exame que ela disse que fez. Que é uma biópsia assistida a vácuo. E que a gente tira essas calcificações através de um método relativamente simples. A gente entra com a agulhinha na mama, óbvio que com anestesia local. Tira esse setorzinho que tem as calcificações, manda para análise para saber se isso é suspeito. Para câncer, no caso é um câncer, ou se é algum achado benigno. No caso da dona Graça, me parece que foi um achado benigno, que bom. E aí ela fica tranquila. Então, aquelas calcificações que a gente chamava de suspeitas, uma vez que foram investigadas e que veio um aspecto benigno, eu posso dizer para ela, fica tranquila, dona Graça, isso não era nada. Sua mamografia vai passar agora a ser guiados dois. E ano que vem vai ter que continuar fazendo seus exames de rastreamento. Então, ano que vem, faz o exame de novo. Exatamente. Pois é, ó, a gente vai para o intervalo. Na volta a gente continua tirando suas dúvidas sobre câncer de mama. Não sai daí que a gente volta já. Está chegando o Famílias Frente a Frente. Sirva-se à vontade.